Maggie? Sim? Eu tenho uma anúncia para fazer. Ok. Eu sou gay. Eu sabia! Eu sabia que você está sempre tão feliz. Então vamos para a aula de hoje. Essa aula é você que achou que hoje era o dia de... Ah, ele está vindo do closet. Não. Estamos aqui na Gay Street para falar sobre... Happy. Happy. Você sabia que a palavra gay na verdade significa feliz? Happy. Então, eu estava dizendo que gay significa feliz. Sim. E se você não é um cara direto ou uma garota direta... Você é gay. Você é gay. Antes da revolução gay, eu diria que surgiu, a definição para gay era feliz. Para ser, você sabe, alegre. Então, nós costumamos usar, frequentemente, a palavra gay. Tipo, eu sinto gay hoje, eu sou gay hoje. Sim. Sim, eu sou gay hoje. Ou eu sou uma pessoa gay. Eu sou uma pessoa gay. Eu sou uma pessoa gay. Você sabe, certo? Sim. Eu sou a pessoa gay que eu conheço, certo? Eu sou praticamente. E nós também temos as paradas. Oh, sim. A parada gay. E em New York é um grande... É, sim. Um grande festival, um grande parada. Sim. Sim. Então, você já foi para uma parada? Sim. É legal? Sim, é muito legal. Um monte de roupas coloridas, um monte de personagens diferentes. E muito gay. E nós temos, tipo, famílias. Sim. Mas não são pessoas únicas. Tem famílias gay com filhos e tudo que eles vêm e celebram. Então, se você quer ter aula a respeito disso, comunidade, mundo, realidade, Game Street, street, coisas culturais, tudo sobre Estados Unidos e o mundo em inglês, com uma professora nativa, com vários professores nativos. É só ir para Sofia, por favor. Sim. Quando você vier para Sofia, você aprenderá todas as diferentes nuances e diferentes maneiras de dizer uma palavra e usar ela adequadamente na conversa. E lembre-se, a aula que eu estou tendo aqui, você pode ter no conforto da sua casa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.